Música 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 O que eu não consigo, eu não consigo falar de mim. Eu já era da semana, tudo e não tinha de hoje eu, eu também acho que isso hoje tem 150 mil dólares. Eu também acho que a gente mantém 200 mil. 200 mil dólares porque eu sou de 4 mil dólares. 4 mil dólares porque eu sou de 9 mil dólares. Eu tenho vôo filho. Que amor, a dona gigantes, eu sou de Jal정, de Jalongu que eu sou de Jalong, sinto uma vez na benda. Eu realmente não você não tô a ver nada. 50,000, a 1 mil, 100,000, 3 mil, eu gasto 100,000 para oito, o próprio 15 mil! Isso é корotão, ROA, ROA, ROADRE MEDA, ROADRE MEDA, FAMOI scarecío de dinheiro, Eu sou um espinha de dinheiro, o tempo em uma roupa superinhada. Eu estou em uma roupa sopa de dinheiro. Eu estou em uma cidade de um lugar, E aí Vá, enfim, eu acho que está na mesma coisa Vá, é porque eu acho que é um o pé Voz até os estados Hoje em 3 dias拿 choque Deixemije ela não se espera Eu vou assim ir lá em torno Se não, ela quer ir lá, eu me chamar um pé Então ela quer ir lá em cima Eu vou ficar para ela não lhe Eu vou aqui nos vemos Não, não é o mesmo que eu estou fazendo Então, eu sou eu people... Pessoal, oi? Industrial Tiago Eu soube que eu colou? Eu soube que o meu amigo Meu irmão, eu te jobo Eu soube que eu tenho um colaborador Ele tem um milagre Eu soube que eu tenho junto Eu sei que eu tenho um milagre Você sabe que os amigos que estão lá? Você é um removable Daíno, eu soube que eu tenho um docente Eu sou eu deus... Dada! Eu como dada o có! Dada o có! Dada o o có! Dada o me dá uma cor, me dá dois me dar na minha filha Eu thousandizando as me dá uma moça não vem, sabe! Então dada eu dá uma moça não me dá, eu não dada, não dada eu 1 mil, mas o que é 3 mil? Duas o que é isso? Um dia para mim não tem quanto a gente não é. Você tem quanta moça? Bem, não deu pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver. Você tá em botei, eu não sei A potei, eu não sei pra ver! O que é que é isso? Eu vou te dar para eu? Eu vou te dar para eu? Eu não sei, portanto, não sei. Mas você também vai tomar um colite. Eu sei que você também vai dar para eu? Ou você é um homem, se ficará um solido? Não é vamos fazer isso. A mão dele é uma mão? Eu vou te dar para você? Eu vou te dar para você, eu soube. Eu vou te dar para você. Apenas um dia. Mas alguém quer gastar? O que você quer fazer? Então, eu não sei se não me engano... Não sei se eu não me engano... Não sei se eu não me engano! Eu não sou eu não me engano! Eu não sei se eu não me engano. Eu vou lá para lá, eu vou tirar uma foto! Eu nem me engano, me engano, vando 500 mil reais! Eu não sei se eu me engano! Você pode me engano! Este é o seu 된inho muito lindo! Não, não sei se eu em dinheiro! E tem que na tela! E tem que se eu assustar! E tem que ser! É o seu casal! Não se eu assustar! Não se eu assustar! E mesmo que ser que você está no casal, esse homem se você não quiser eu mandei você e meu Deus nascido o ao meu marco ahly você não ia se embora não ia enginar mas eu tinha em quê o que agora a horas A cidade, você... A vida não é as amado, Chão é o tempo não é bom, não é o tempo que há tempo, o tempo todo, tem mais muita coisa, eu não estou com o bairro, Muita não vai para o lugar que 일찍 a делать uma忙 Por que uma execução ele tem uma salida Devo que esse lugar está no dema Mas se você não fornece, não precisa ser mais certos Isso é um colou, não tem a gente arrumou Não é isso que é um lugar lá Não é possível jogar ele Ela também é um colou na sua ilha Ela também é uma espécie de sabedoria Você sabe que quer amar ele a suamelha Bom, comigo, deixa eu ver Isso aí eu te leukizo Você vai ter ele de uma força? O que você quer dizer? Ele vai ter ele de uma força. 500 mil mil. Ele vai ter ele, Ok. Não vou ter ele. O que eu quero ter ele de uma força? Nesse eu vou ter um lugar? Eu souborei. Não vou ter muito tempo de ter dinheiro. O que é isso? Eu vou te dar para você O que é isso? Você vai para a minha casa Para ir para a minha casa. Ok.